Alô, vou ficar falando... Alô, beleza, foi, foi. Gravação está no ar. Está no ar. Gravação está no ar. É isso aí. Pronto? Eu tô pronto. Você tá pronto? Estou sempre pronto. Nerdinhos, tê-tudos, fãs de jogos, bem-vindos a mais uma entrevista. Hoje nós temos aqui conosco o Alê The Darkness, fenômeno da internet, do YouTube, principalmente o streamer, né? Eu já te ouvi falando que você é mais streamer do que o YouTuber, do que qualquer outra coisa. Correto, Alê? E primeiramente... Diga. O meu YouTube é basicamente conteúdo de live. Não tem quase nada gravado. Assim como vários, né? A galera está realmente pegando essa aí. O YouTube é uma plataforma complicada. É delicado o esquema. E primeiramente, Alê, muito obrigado por aceitar o convite. Pra quem ficou morando numa caixa pelos últimos 10 anos, eu gostaria que você se apresentasse brevemente e contasse pra gente, deixando o The Darkness um pouco de lado, quem é o Alessandro? A pessoa Alessandro, que se apaixonou por jogos desde criança, eu tô ligado que você, desde moleque, gostou de jogo e brincou na rua e tal. Como é que foi essa história do seu primeiro contato com os jogos? Bom, muito prazer aí, turminha, galerinha. Eu sou o Alê The Darkness. Putz, cara, meu primeiro contato com o jogo foi em casa de primo. Foi na casa de um primo. Ele tinha um atarizão maligno. E eu lembro que eu joguei um joguinho chamado Frostbite. E até então eu não sabia que tinha esse nome. Era o jogo do gelinho. Enduro. Joguei alguns jogos no videogame dele e ali eu não queria mais saber de outro brinquedo que não fosse o videogame. Mas, cara, eu tenho muita cicatriz no meu corpo de ficar na rua o dia inteiro. Era o tipo de moleque que ia pra escola de manhã, entrava pra casa bem tarde da noite com o uniforme da escola ainda. Então, me diverti bastante. Fiz muita brincadeira de moleque também. Rodei muito pião, soltei pipa, joguei bola, abri o tampão do dedo na calçada. Dá pra perceber, né, acompanhando o seu Instagram, né, você compartilha com a galera histórias da sua vida, né, conta casos, né, de pipa ou da sua mãe, né. É muito emocionante ver a sua relação com sua mãe. Sou fã da minha mãe, velho. Isso é... Eu sou fã da minha mãe. Porque minha mãe é uma mulher que ela tá... Ela não foi feita pra viver nesse mundo, velho. Essa que é a grande realidade. De que maneira? Ela é um ser superior aí ao que a gente vive aqui. Sem sombra de dúvida. Mas, apanhei muito dela também de chinelo. Não vou mentir. Eu também já tomei minhas chineladas. Vou te falar que ajudou a construir caráter. Não foi ruim, não. Com certeza. Chinelo de mãe faz curva. Alê... Quem não sabe o que é levar chinelada de mãe, filho, corre na curva pra você ver se o chinelo não dobra a esquina atrás de você. Brother, meu pai... Você até falou na live do Zigueira, né, que o ogro era grandão. Meu pai é do meu tamanho, tem dois metros de altura. Imagina aquele rider duro, número 45, era a chinelada que eu tomava. E ele jogava os chinelos também. Naquela hora que você fala assim, não corre que vai ser pior. E aí você, moleque, você fala assim, vou tentar dar uma corrida. E aí você se repende. O que vai ser pior e pode entrar que não vai acontecer nada, são as maiores mentiras da nossa infância. Pode passar, não vou bater. Alê, e a partir daí, como é que surgiu o desejo de trabalhar na internet, de ser um streamer? E outra coisa, houve um apoio da família dos amigos? Você enfrentou algum tipo de preconceito, algum tipo de... né, das pessoas desacreditando? Teve vergonha em algum momento de desempenhar o que você estava desempenhando? Não, nunca tive, porque, na verdade, ser streamer nunca foi um objetivo, cara. Quando eu comecei, tinha pouquíssimos streamers, pouquíssimas pessoas fazendo esse tipo de conteúdo. Ele ainda não era financeiramente viável. Então, assim, desde moleque, o meu objetivo foi trabalhar na indústria de games. Eu comecei querendo, por exemplo, trabalhar em revista de videogame. Hoje não existe mais, né? As crianças tinham revista de videogame, Ação Games, Super Game Power, revista PlayStation. Então, foi o primeiro contato... Eu tinha uns 11 anos de idade, eu acho 10, 11 anos de idade. Foi o meu primeiro contato com videogame visto como profissão. Então, não existia pro player, assim. Era tudo muito amador ainda. Não tinha um cenário competitivo, não tinha nada. Então, o moleque falava, eu quero trabalhar com videogame. Não dá pra trabalhar jogando videogame. Então, eu quero trabalhar com alguma coisa de videogame. Aí, eu comecei a ter contato com as revistas de videogame mandando desenho. Então, tinha sempre uma sessão de desenhos dos fãs da revista. Eu rabiscava e eu mandava desenho direto. Direto eu mandava desenho pra revista e alguns foram publicados, foi bem legal. E eu queria ser o cara que respondia as cartinhas da galera, que montava detonado. Só que eu era muito criança, velho. Eu era muito criança. Eu não tinha conhecimento pra fazer isso. E ainda não, você tinha que ter um kid jornalista ali. Mas aí, eu fui levando isso pra minha cabeça, velho. Eu quero trabalhar com videogame, trabalhar com videogame. Mas eu trabalhei com muita coisa na vida, eu fiz muita coisa na vida, velho. Tive vários empregos das mais variadas coisas que você puder imaginar. Você fazer coisa que nem... Que a molecada, muitas vezes, não acredita que eu sei fazer. Eu já trabalhei com umas coisas meio bizarras, assim. bizarras, entre aspas, né? Mas que são fora da nossa realidade hoje. Um exemplo, só de curiosidade. Cara, eu já, sei lá, já fiz manutenção em máquina de recarga de bilhete único. Que louco, velho. Eu trabalhei em fábrica de piercing. Já vendi desenho pra tatuador. Já falei balança de pesar caminhão em rodovia. Nossa, que bacana, velho. Já fiz muita coisa, velho. Muita coisa. O pau pra toda obra. Mil e uma utilidades. Só que eu nunca tive preguiça de aprender nada, velho. Com todos os empregos que eu tive, eu me dediquei. E pior que é bizarro, porque não foi... Não é aspiracional. Eu nunca pensei, ah, vou me dedicar porque eu quero ser um bom funcionário. É uma coisa natural, velho. Eu não sei explicar, mas eu gosto de aprender. E gosto de ensinar. Isso é importante. Isso é maravilhoso. É muito massa, cara. Eu só não sou professor porque... de escola, porque eu acho uma profissão foda. É tenso. Mas eu só não consegui porque pensar em montar, fazer prova, corrigir um monte de trabalho, corrigir um monte de prova, essas porra todas. Se fosse só chegar lá e ensinar alguma coisa pra galera, eu acho muito massa. É uma profissão que eu acho. Eu admiro demais. Fera. Você tem alguma referência que segue enquanto streamer e também enquanto jogador na forma de você jogar, por exemplo, COD? Não. Nenhuma das duas. Porque, como eu te falei, eu comecei muito cedo. Então, a gente não tinha ninguém pra se espelhar. Mas uma pessoa assim que eu vejo que o conteúdo é o que eu gostaria de ter sido é o Doctor Disrespect. Então, se você pegar meus começos de live, eu me vestia com maletezinho anos 80, óculos anos 80, tinha umas tiradas parecidas. Mas o cara tem uma equipe trabalhando pra ele que é uma equipe que eu gostaria de ter trabalhando comigo, sabe? Aqueles 3D, construir cenário, animação de live. É um show, é um show. E é um cara que eu conheci que veio depois, mas que ele se tornou um showman com uma bagagem muito ampla e que eu gostaria de ter. Eu acho muito foda isso. mas por enquanto eu me limito a overlays animadas e... Voice changer, personagens, muito criativo, né? E eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que você estuda também um pouco de stand-up, né? Pra você mexer com o humor, tem umas tiradas interessantes, isso procede? Antes de eu começar a fazer live, eu tava começando a fazer stand-up comedy. Então, eu tava fazendo open mic, que chama, que é quando você vai em algumas apresentações da galera e faz cinco minutos de palco antes do show começar, pra dar uma aquecida no público e aí mostrar o seu trampo. Então, eu fiz amizade com esse muita gente do humor e fui pegando dicas com cada um. Só que assim, falar merda e fazer piada era algo tão natural que me prender a texto era difícil. Primeiro porque eu tenho déficit de atenção no TDA, então eu não consigo me concentrar pra algumas coisas. Aqui, pra eu estar conversando com você seguindo uma linear, você não tá ligado da dificuldade que é, véi. Sem a câmera, né? Porque a câmera tá no OBS. Putz, mas, enfim. Mas você fala muito bem, você é super articulado. Mas é treino, véi. Eu dava treinamento. Esforço, né? Eu trabalhava na Razer, eu dava treinamento de produto, então eu tinha que lidar com o público o tempo todo. Mas decoreba, pra mim, nunca, cara, sempre foi dificuldade absurda, né? Escola, em tudo. E o stand-up comedia é um texto decorado. Cara, direto eu tava em cima do palco, eu esqueci o texto que eu tinha que falar. Tava branco. Era bizarro. E aí, eu comecei a ver algumas coisas nesse mundo que me deixaram meio... Foram um balde de água fria, então, em alguns shows eu vi humoristas passando a perna nas costas dos outros. E na frente super brother. Puxando o tapete, na frente melhor amigo, abraça, beija. E me deu um pouco de asco e eu falei que eu decidi que não era mais o que eu queria. E eu parei de fazer stand-up comedy e aí começou a surgir essa curiosidade de fazer live. E aí eu comecei a levar os meus textos de stand-up e as minhas piadas pras lives. E deu super certo, cara. Então, assim, eu conheço o básico do jogo o suficiente pra eu fazer trollagem e contava piada, contava caos, história e começou a virar, deu muito bom. Beleza. Mas não é algo planejado. Segura esse pensamento aí, eu conheço o básico do jogo pra fazer trollagem, isso foi interessante. A gente falou um pouquinho de você como pessoa e como profissional e agora vem uma parte relacionada ao COD, até tinha mandado um convite pra você, eu falei assim, gostaria de te perguntar sobre sua influência, seu desempenho dentro da comunidade do COD. Você falou assim, Ah, não tem nada disso, mas tem, velho, eu vou pontuar pra você aqui que você fez muita coisa interessante. Primeiro, em relação ao FPS em geral, sabemos a sua ligação e passado com os jogos de FPS, acho que é apropriado dizer que o CS teve uma grande influência na sua formação enquanto gamer. O COD foi um jogo que sempre te chamou atenção e você já jogou outras versões do COD que te agradaram? Eu joguei todos todos os CODs, todos os CODs eu joguei, é que quando eu comecei a fazer streaming eu nunca gostei de jogar single player sozinho e os primeiros CODs eram single player, então eu jogava com meu irmão. Eu nunca gostei de jogar sozinho, nunca zerei jogo sozinho, pra mim sempre foi muito chato, eu tinha que ter alguém pra compartilhar a experiência. Mas os CODs, eu joguei todos os CODs, o que eu mais gostei foi o Modern Warfare 2. Ah, eu também. Ele é muito brabo, não tem como. E agora, esse último COD e o Warzone também são muito bons, muito, muito, muito bons. Você tem algum passado de jogador profissional? Fazer parte de uma organização especificamente voltada em competir, e essa é uma ideia que te interessa em algum momento? Cara, eu tive participações amadoras, profissional não, nunca fui o cara que teve um salário pra ser jogador nem nada disso. É por isso que eu coloquei tipo jogador profissional, porque enquanto profissional influenciador de games, streamer, você participou dos últimos torneios da Activision, também é uma forma de desempenhar sua profissão. Mas falando de jogador profissional mesmo. E aí, vamos guardar esse pensamento, porque ele falou, eu conheço o básico do jogo pra cometer trollagens e eu não tenho um passado profissional. Isso é muito legal. Caso nunca tenha competido, mesmo assim, é um ótimo jogador. A gente percebe isso. Você tem uma habilidade mecânica que é acima da média. Você se considera um jogador habilidoso, quando foi que você percebeu sua aptidão pra jogos de tiro em específico? Houve um momento que clicou e você fala assim, caramba, velho, eu tô destruindo os caras. Cara, teve algumas... É que assim, a minha profissão mudou muito a minha maneira de me comportar nos games. Eu vou te mandar passar uma linear pra fazer sentido o que eu quero dizer. eu sempre joguei trolando. Sempre. Sempre. Antes de fazer live, as minhas lives são exatamente o que eu fazia antes de fazer live. Só que não tinha público. Então, por exemplo, eu era administrador do servidor de CS do UOL. Cara, eu jogava CS trolando. Eu jogava bem, tinha uma mira boa, dava trabalho, eu era acusado de hacking em todos os servidores que eu entrava. Cara, tinha uma conta que eu mal conseguia jogar em servidor privado porque quase todos eu tava banido. mas era, eu aproveitava dessa habilidade pra trolar. Pra matar os caras na faca, pra fazer armadilha dentro de smoke, pra ficar, justamente pra quem tava jogando no servidor dar risada do que eu tava fazendo. Então, sabendo jogar ou não bem o jogo, meu foco nunca foi ser bom jogador. Ele foi uma consequência. Entendi. Você tava se divertindo, você queria dar risada. Exatamente. a minha missão sempre foi ser bom em trolladas, em fazer zoeira, em tirar onda, em dar risada, em fazer besteira. E ficar bom no jogo foi uma consequência disso, porque é muito difícil você trollar e se manter vivo. Você joga o FPS que for. Você vai jogar? Pode. Você quer jogar, por exemplo, eu jogo de arc flash direto com arc flash e uma secundária pra casa de emergência. Entendi. Mas é muito difícil você ir pra uma trocação de arc flash e sair vivo. Então, de tanto jogar no modo hard, porque eu queria trollar e jogar trolando, eu fui aprendendo mecânicas diferentes de se jogar todos os FPS que eu joguei até aqui. Entendi. Ficou confuso ou deu pra entender? Não, tá ótimo. Tá ótimo. E o mais interessante, as suas respostas estão alinhando demais com as próximas perguntas. Eu acho que a gente elaborou bem isso aqui. Pra ser muito claro, eu elaboro as entrevistas em live. A galera do chat ajuda e também pergunta coisas. E eu dou um fio, assim. Eu falo assim, cara, a gente começa com uma introdução, uma apresentação, depois eu quero saber do Alê criança, ele vai crescendo, se torna um streamer, e aí ele vai entrando no mundo dos jogos e depois no COD, e aí a galera mesmo vai ajudando. Eu dou uma linha geral e o pessoal, não, pergunta isso, fala isso, fala isso. Por exemplo, o Bola de Fodds é um time de streamer barra jogadores profissionais que participou dos últimos dois torneios de Kill Run da Activision. Sim. O que o Bola de Fodds representa pra você? Cara, o Bola de Fodds ele foi um acaso que se tornou uma parada muito divertida, velho. Porque... Eu nunca... Por exemplo, com o Zig, eu já tinha jogado vários outros jogos mas a gente nunca focou em fazer merda nesses outros jogos. Então, por exemplo, jogou o Battle Royale do Battlefield muitas vezes, muitas e muitas vezes, mas era sempre focado na win. Sim. Quando a gente começou a jogar o COD, ele era focado na vitória. Então, assim, a minha maior dificuldade hoje, por exemplo, em jogar Kill Run, Kill Racing, é porque a gente sempre jogou pra ganhar. Se você olhar minhas vitórias no jogo, eu tenho, sei lá, mais de 500 wins no game porque a gente jogava pra ganhar. Porque o histórico de Battle Royale no Brasil era o foco é a vitória. Então, você vai jogar um P.O.B.G. da vida, o foco é você ganhar. Então, você se posiciona no mapa de uma forma estratégica, sempre buscando a vitória. A gente começou a jogar o COD assim. Então, eu dava a calma, falava, a SAFE vai ser lá. A gente se armava, pegava um veículo e ia pro centro da SAFE e ficava se movimentando, sempre focando na vitória. E a gente começou a jogar pra matar depois do primeiro torneio. Sim. Então, a gente fazia as nossas kills, mas o foco sempre foi a win, nunca foi matar muito. E aí, quando os campeonatos vieram com o sistema de kill race, a gente começou a mudar o modo de jogar pra focar em kill. Então, tá sendo um pouco difícil pra mim. Porque eu sou o cara que sempre jogou de sniper e jogou a longa distância e trocação segura e agora eu tô tendo que me enfiar no meio de trocação que nem um louco, mas tô pegando a manha. Ontem, minha live, por exemplo, eu joguei full rush e dei trabalho, velho. Legal. Mas aí, o que acontece, o Grão? A gente começou a fazer bagunça no game. Tentar colocar o quadriciclo na caçamba do caminhão. Viu a parte da trollagem? Viu como é que tá encaixando uma resposta na outra? A parte da diversão? Porque, né, se eu não me engano, você é padrinho de casamento do Zigueira, correto? Eu não sou padrinho. Puta, cara, é pior que eu nem... Eu não fui no casamento do Zigueira, você acredita? Que? Ele veio no meu, ele me convidou pra ir no casamento dele, só que a melhor amiga da Samara casava no mesmo dia, velho. Ah, entendi. Ah, mas aí é uma coincidência... Foi uma coincidência triste porque eu queria muito... É triste, exatamente. Mas o... Eu assisti algumas das primeiras lives do Bola de Fodes junto e principalmente quando vocês tiveram essa pegada de começar a correr atrás de Kill, mas ainda de começar a correr atrás de Kill, não de uma forma séria, de uma forma tipo a gente vai pegar um helicóptero e vai chover RPG nos caras. E era muito... É porque era escroto, né? Porque era forte. O RPG, né? Sempre foi muito forte. Vocês vinham com o helicóptero, com o anti-troll, o cara não tinha como responder aquilo de uma forma legal. Ele é helicóptero, anti-troll, três RPG e os três de AK. Exatamente. Teve aquela ilustração, inclusive, do Jeep com o Zigueira, com o RPG, com o AK, você colocou com o seu papel de parede, muito legal. E eu acho que representa o primeiro momento do Bola de Fodes, que tem essa trollagem, né? E aí a próxima pergunta é, como foi nos torneios estar cercado por três jogadores profissionais ou ex-jogadores profissionais? Houve pressão? Sentiu dificuldade de acompanhar o ritmo deles? E uma segunda parte dessa pergunta, a escolha de função dentro do grupo, como sniper, scout, piloto de helicóptero, foi escolha sua ou foi um consenso da equipe para o time rodar melhor? Tá, vamos lá. Primeira parte da resposta, cara, como são... Assim, o Zigue é meu amigo há muito tempo. Aham. Antes de ser um... Sei lá, eu conheci o Zigue como um youtuber e não como um pro player 100% dedicado à profissão de jogador. Sim. Ele jogava Battlefield na época ainda, né? Por mais que fosse o pro player, o foco dele ainda era o trampo de YouTube também, né? Uhum. Então, assim, a gente virou amigo independente da profissão, independente dele ser um jogador profissional. Óbvio que tem um peso do caralho, porque, porra, é um amigo, mas é um amigo campeão mundial. Assim como eu sou amigo do Fallen, por exemplo, do Gabriel. Pô, a gente... Vou lá pros Estados Unidos e vou na casa do cara. Então, é diferente a relação. Eu não enxergo... Eu não consigo... Por mais que eles sejam pro players absurdos, eu ainda não consigo enxergar eles como algo além de amigos, sabe? Você construiu uma relação pessoal primeiro, né? Antes do profissionalismo. É isso. A relação pessoal veio antes. Aham. Então, assim, são meus amigos. São fodas, admiro pra caralho o trampo deles, a maneira deles jogar, tudo caralho. No próprio Rainbow Six, os três são monstros. Mas ainda a relação de amiga é mais forte. Eu não consigo diferenciar. Pra mim, são meus amigos que jogam muito bem. E a parte de jogar de piloto, de sniper, tudo mais. É que, assim, ser piloto é a parte mais divertida da brincadeira, velho. Você jogar um helicópter na cabeça de um squad. É muito legal, velho. Então, ser piloto foi putainhar mesmo, fazer bagunça. Eu decidi fazer isso pela bagunça. Entendi. Pote. Tem cenas, tem cenas, cara, de três caras em cima da torre de comando do aeroporto, com um helicóptero e os três lá de cima desnaipando. Eu volto do Gulag, caio no helicóptero e taco o helicóptero em cima dos três, velho. É muito bom. É uma delícia fazer isso. E, querendo ou não, eu tenho uma habilidade para pilotar o helicóptero, carro, quadriciclo, posicionamento. Eu enfio o helicóptero no meio das árvores e saio flicando, pego mais velocidade, tenho uns macetinhos para pilotar. Eu gosto. Tem uma noção muito boa, realmente, ótimo. É legal, piloto. É muito legal ser o piloto. E você já falou, você falava nas lives, os caras morriam ou davam alguma coisa muito certa ou muito errada e o pessoal falava assim, boa, Dark. Às vezes você falava assim, eu não fiz nada, eu sou apenas o piloto. Eu sou o piloto da equipe, não me ponho a responsabilidade. E o lance de jogar de... Pode falar, desculpa. O lance de jogar de... De sniper. A segunda parte é porque eu decidi jogar de sniper, não é isso? Isso, se foi uma coisa sua ou se foi um consenso da equipe para, de alguma forma, funcionar melhor. Tá. Jogar de sniper para mim é uma delícia. É o que eu mais me divirto jogando, é o que eu mais gosto de fazer. E eu tinha parado por causa dos torneios. Então, se você pegar o meu histórico, eu comecei jogando o COD de M4 e sniper. Sempre gostei, a molecada, a galera que me assiste adora quando eu jogo de sniper, eles ficam pedindo para eu jogar de sniper o tempo todo, porque eu tenho uma certa facilidade com essa classe. E eu parei, começou o primeiro torneio, eu parei porque o foco era correr, correr, correr atrás de kill, correr atrás de kill, roda avante e vai atrás de kill. E aí eu tive que mudar a minha maneira de jogar, a maneira como eu gostava de jogar, para jogar ruxando. E como eu te falei, a gente focou tanto em vitória no começo do game e não tanto em kill, que eu tive uma certa dificuldade para me adaptar a jogar ruxando. E aí que vem a mudança de novo para sniper. Por que eu fiz isso? Os meninos vendem o Rainbow Six. O Rainbow Six é velocidade, precisão e trocação. O COD, você tem alguns recursos de marcação de inimigo, marcação de localidade, você dá um cliquezinho lá com alt, você marca o inimigo onde ele está e acompanha ele por alguns segundos em tempo real. E qual que era a minha dificuldade? A gente sempre se dividia em dois batalhões. Então ficava meio que duas duplas, né? E aí o squad começava a trocar tiro no meio com outro squad completo, só que por no Rainbow Six não ter essa opção de marcação, nem no Battlefield, nem em nenhum dos jogos, eu sinto que os meninos têm uma dificuldade em marcar os adversários. Eu cobro muito isso deles. A gente que chega depois num combate, chega a cegas, é muito complicado. Porque às vezes cai um dos caras, você chega a cegas, você não sabe onde estão os inimigos. E o que que eu faço? Como eu não tenho vícios de Rainbow Six, eu não tenho vícios de outro FPS, é um recurso que é muito fácil, porque o out tá do lado da barra de espaço e todos os outros jogos a gente vai pulando muito, eu tenho uma certa facilidade em marcar os inimigos enquanto eu tô trocando tiro. Eu tô atirando no cara, eu já dou instintivamente um cliquezinho no out e vou marcando os adversários. É instintivo isso. E ajuda muito o time. Então eu comecei a sofrer muito. Eu chegava no meio das trocações à cega, sem saber de onde estavam vindo os adversários. Aí eu me cansei de passar estresse, de passar raiva, morrendo igual um bote. Eu falei, mano, eu vou voltar, eu vou tampar os buracos. Entendi. Aí eu comecei a jogar de sniper, sendo meio que o suporte da equipe. Então eles estão rushando. Eu sempre desço antes do carro, pego uma posição estratégica em cima de um prédio ou a um lugar que seja mais difícil eu tomar de costas ou morrer sozinho. E eu fico marcando os adversários que eu tô vendo enquanto eu vou derrubando de sniper, cara. E dando call. E dando call. Então eles chegam na trocação sabendo onde estão os caras. Isso é muito legal de ver. Isso é muito legal. E de longe, e antes deles chegarem na trocação, eu provavelmente já derrubei um ou dois, já mandei um ataque aéreo nos caras. Então eles chegam na trocação totalmente conscientes de onde estão os inimigos e como se posicionar pra matar eles. Sim. Então eu percebi que eu sou mais útil assim. Eu não tenho uma habilidade do Nine que entra no meio de um squad e rasga os quatro com as... Cara, ele usa uma sensibilidade extremamente alta. Usa. Tecnoste joga assim também em qualquer outra FPS. Mas aí vem a próxima pergunta que é interessante. Você falou que não tem habilidade tanto de entrar e rasgar todo mundo. Mas olha só. Surpreendente. Eu e o Neves nós fizemos a narração e os comentários das quedas do Bola de Fores no último torneio. E eu tive a chance de assistir todos os seus jogos. E... Sinto muito por isso. Tá perdoado. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Sem ressentimentos. Em alguns jogos, cara, você teve um desempenho até superior em termos de abates, em termos de dano do que seus companheiros. O que chama a atenção já que você tá numa equipe de profissionais e você falou, né? Vamos buscar o que a gente salvou na memória lá. Desde sempre eu joguei trolando e eu nunca tive um passado profissional. Então você pega uma pessoa que só joga pra dar risada e que nunca disputou profissionalmente. Cai num torneio numa equipe com três profissionais e tem um desempenho tão bom assim, né? Você já esperava esse resultado? Honestamente, não. Não esperava. Eu não... Não sei. Não sei se... Se eu joguei concentrado, se eu tava num dia legal. Não sei. Sinceramente, não sei. A minha maior dificuldade hoje é... É que assim, eu tentei jogar com o Nine, por exemplo, eu não consegui acompanhar. Ele é muito rápido. Ele é muito. E ele... E como a gente... Vamos mais uma vez voltar no histórico. Como o nosso foco sempre foi ganhar, eu me adaptei a jogar sempre junto, coladinho, com calca, uma gameplay cadenciada. Sim. Quando a gente teve que mudar a postura pra um kill rush, então ter que voar pra cima dos caras, engolir os caras na bala, no começo eu tive muita dificuldade. Mas eu acho que na hora do campo a gente joga mais concentrado, mais focado, sei lá. É... E aí já entra também uma outra pergunta. É muito legal, velho. As coisas estão indo numa progressão, velho. Saca só. Mano. Vocês, Bola de Fodes, tiveram um progresso, né? Surgiram lá da trollagem, teve um tempo de tirar um pouco daquele ranço, assim, da competitividade de só ganhar, começaram a brincar, começaram a correr atrás de kill e tal. E as lives que eu vi do Bola de Fodes era risada o tempo inteiro, era zoeira o tempo inteiro, né? Atrás do muro, meu ponto é o furo, né? Sempre tem essa brincadeirinha. Meu ponto é a sua mão, alguma coisa assim, enfim, você sai puxando, né? O tempo inteiro. Ah, sua irmã e tal. Não tem problema, é ótimo. Mas em alguns momentos, após uma queda não muito boa, o clima ficava tenso. Né? As piadas cessavam, o momento de silêncio, as câmeras não mostravam mais os sorrisos tão características do seu esquadrão. sabemos que quando dizemos está valendo, os companheiros de equipe se transformam. Né? Como foi lidar com isso? Com o lado sério tem os competitivos ferrenhos do Bola. Puta merda, velho. Cara, que perguntinha difícil de responder, mano. Eu observei. A gente viu todas as quedas, todas as quedas, velho. Porque a gente, você sabe, tiveram umas quedas lá que vocês caíam e tipo, sei lá, o squad era escaralhado assim, em vigésimo. Eu acho que a maior dificuldade é porque nós todos ali nos cobravamos muito, cara. A gente se cobra muito. Eles como para os jogadores profissionais. E eu por ser só mais um ali no meio perdido, né, velho. Então acho que tem uma cobrança maior da nossa parte. Porque por mais que a gente, o campeonato seja focado também em entretenimento, o histórico de competência, por mais que eu seja o cara da atolagem, eu ainda tenho um, um instinto mais competitivo e eu me cobro de jogar bem também, porque é chato para quem está assistindo ver um Lobby Simulator ou a gente morrer toda hora, perder toda hora, eu não acho legal sendo campeonato ou não. Mas é, esse período dos torneios, ele mudou a nossa, a nossa postura na maneira de jogar e isso acabou, acabou tornando chato por um período até o pós-torneio. Entendi. Porque a gente pensou o seguinte, os próximos campeonatos vão ser assim também. Aham. E se a gente quiser ter um bom desempenho, a gente vai ter que mudar a maneira de jogar. Entendi. Show de bola. Ale, você me falou por mensagem que mudou completamente o seu jeito de jogar COD e que estava jogando feliz. O que quis dizer com isso? Ah, voltar a jogar de sniper, voltar a jogar mais tranquilinho, fazendo minha zoeira, de arc flecha, tocando terror. eu passei por um período meio tenso que ainda está me assolando que eu não descobri a causa no grão, que é o seguinte, já faz uns dois meses mais ou menos que eu estou com uma dor de cabeça que está me atazanando 24 horas por dia. E eu comecei a tentar buscar justificativas para eu estar tiltado no jogo. Eu falei, é o ModSquad. Não, é o lag do servidor. Não, é o Ghost. Não, é os caras que estão me deixando sozinho no jogo. Eu fiquei buscando explicações porque eu estava muito irritado, eu estava nervoso, irritado, triste, frustrado, chateado. Eu fiquei assim por um bom tempo. E não percebi que era a minha dor de cabeça que estava me assolando e me deixando assim, cara. Então, eu tive um pico de dor de cabeça uns dois meses atrás e ela nunca mais sumiu. Eu estou indo em neurologista e tudo mais. Fui até no dentista para ver se não pode ser meus dentes. precisos, mas imagina você ficar 24 horas por dia com dor, velho. Isso... Irrita qualquer um. Pois é, mano. E começou a prejudicar meu trampo. Eu fazendo live deveria estar engraçado, nem eu estava me aguentando, velho. Tão chato que eu estava. E de nervoso, de tudo. E aí eu falei, mano, quer saber, velho, o neurologista tinha me passado uns remédios para eu tomar que iam dar uma melhorada até sair o resultado da ressonância. Eu falei, mano, eu vou voltar a escaralhar e foda-se. Aí eu simplesmente comecei a tocar o terror de novo no jogo, com dor ou sem dor eu comecei a não dar tempo para a dor. Então eu voltei a bagunçar, botar música, gritar, se pernear, pegar arma de trollagem, tacar faca nos outros e carro, e música, e gritaria, para o meu organismo não ter tempo de focar na dor que eu estou sentindo. Entendi. Então eu voltei a jogar mais feliz de novo, igual era antes, botanhando, fazendo a bagunça que a galera está acostumada a ver, que você mesmo citou, que gostava, achava o bico de ver a gente fazendo aquelas merdas todas. Então eu voltei a jogar sim. Voltei a jogar com a minha snipinha, voltei a jogar com arma troll e estou assim até descobri a origem dessa dor chata para caramba. E ainda está aqui. Espero que agora eu tenho um retorno médico amanhã que ele me dê um norte aí e para eu sumir com isso e voltar 100%, mano. E nós todos esperamos que você suma com isso aí e que tenha melhoras, né? É tenso. Obrigado, meu velho. E agora para fechar, Ale, o que dá mais prazer cortar uma pipa no ar ou abater um paraquedista no ar? Dá pra botar uma terceira? Dá pra botar, qual seria? Abater um piloto de helicóptero. Ah, esse é bom demais, esse é bom demais. Beleza, velho. Muito obrigado pela sua presença. Manda aí um recado para quem está assistindo, para quem quer entrar em contato com você, acompanhar seu trabalho. Muito obrigado pela presença. É isso, eu que agradeço mais uma vez e publicamente falando agora que eu já falei para você em off. Estou muito feliz de ver o crescimento do canal e ver que você está fazendo um trampo tão bom para a comunidade aqui do COD. Muito massa mesmo, a gente conversou na BGS e eu estou acompanhando desde lá e vendo que está muito massa. Continua, não para não. Valeu, tem sido uma surpresa, uma grata surpresa realmente, diga. E agradecer a galera que me acompanha, que não me acompanha ainda, twitch.tv barra The Darkness. Siga aí, mano, assiste aí, quem quiser ver uma gameplay de qualidade duvidosa, porém de muitas risadas, estão convidados a participar disso. Fechou então, twitch.tv barra The Darkness. Eu agradeço a todos que ficaram até agora aí. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Beijo do Ogro, até a próxima. Até a próxima.